Oi gente, gente, eu sorteei na Panini e olha o que eu ganhei, eu ganhei tudo aqui, eu vou mostrar tudo que eu ganhei, e eu ainda não abri Eu ganhei esse volume 3 de Dragon Ball Super, bonito, bonito Oi gente, eu ganhei um volume 7 de Tinsal Man, Tinsal Man Eu ganhei um, como que eu falo? Ah, eu ganhei esse daqui, ó, do Death Raiders Eu também ganhei o 11 da Mario A gente, eu não sou muito chegada a isso, mas fazer o que, né, ganhei, hein E... Star Wars Tá difícil tirar A gente, olha o que eu ganhei, eu ganhei Gente, eu consegui uma bola, ó, da Panini, ó Da Panini Agora a mais esperada Gente, essa carta tá pesada Deixa eu só tirar plástico aqui Gente, olha, olha, ouvi o barulho Tem alguma coisa, 1, 2, 3 e já Top, top Turma da Mônica, hein? Turma da Mônica Ah, gente, olha aqui Olha, gente, olha aqui, olha Tipo, a caixa aqui, né, mas tipo, dentro da caixa, olha o que tem O Goku, tipo, falando, tipo O Goku tá falando Grande inauguração Panini Point em Brasília 20 de janeiro, a partir das 10 horas shopping Gilberto Salomão, Lago Sul Caraca Gente, veio muita coisa Turma da Mônica Ah, não Uma caneca De One Piece Deixa eu só tirar o Olha, Panini One Piece Gente, veio um chaveiro do Do Homem-Iranha Homem-Aranha Daquele jeito Veio um marshmallow do Japão, eu acho Não sei se isso é um marshmallow, mas Eu acho que é Ah, não, gente Gente, só pra aqueles Aqueles, como é que posso falar mesmo? Aqueles refrigerantes Caro pra caraca De Dragon Ball, olha Veio um do Freeza Aqui Gente, veio um monte de, ó Esses negócios aqui, ó Um, dois Veio muito negócio desses marshmallows aqui Japão Veio esse Gente, esse Gente, vou poder fazer muitos, muitos vídeos pra vocês Gente, isso é A bala mais azedo do mundo Eu acho Porque eu vi no Super Limão Eu, eu não sei se é a bala mais azedo do mundo Mas deve ser azedo Limão já é azedo Imagina o Super Limão Gente, só veio Esses dois daqui, ó Veio esse daqui Veio um monte Não vai, tipo De nada Tudo isso que eu vejo, gente Tudo isso Tchau, gente Se inscreve no canal E deixa o like Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau